O presidente do TRE disse que o número de eleitores inscritos em Goiás aumentou 4,25% se comparado com as eleições de 2020. Alguns dados ainda precisam ser processados, mas atualmente são mais de 4,8 milhões de pessoas aptas a votar no Estado, crescimento atribuído também ao cadastro realizado pela internet. As novas ferramentas tecnológicas contribuindo para o melhor desempenho também nesse setor da justiça eleitoral. É muito mais cômodo, sobretudo nesse período que nós vivemos aí, em que há aquelas cautelas decorrentes ainda dos problemas da pandemia. Então as pessoas têm muito mais tranquilidade e podem fazer o acesso através de uma ferramenta. Internet, no caso, através do site, do portal do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral. Isso ocorreu em grande proporção. O grande destaque do chamado da justiça eleitoral foi a quantidade de novos eleitores, jovens que emitiram o título pela primeira vez. Os menores de 18 anos somam quase 61 mil eleitores, um acréscimo de mais de 50% nesta faixa etária com relação a 2020. Houve até movimento espontâneo no sentido de levar a juventude naquela faixa do eleitor jovem, abaixo de 18 anos, a se inscrever. E isso foi muito interessante, me parece, para o país. Para quem não conseguiu regularizar o título de eleitor dessa vez, o novo período começa a partir de 8 de novembro. Isso depois do primeiro turno das eleições, marcado para o dia 2 de outubro e do segundo, no dia 30 do mesmo mês, onde houver. Até lá, a principal luta do TRE deve ser o combate às notícias falsas. Sempre que se toma conhecimento, se tomam as providências adequadas, o TCE fiscaliza e também, é claro, é receptivo às comunicações de ilegalidade, irregularidades. E as providências são sempre essas, de acionar a empresa, quem for o responsável, o partido, quem for, no sentido de cessar imediatamente a informação deturpada, a informação diferente do que a lei permite.